Da série ValveTronics da Vox, temos mais um combo de modelação disponível. É super interessante ver o que vai saindo no cada vez mais complexo mundo das modelações. E hoje, o pequeno combo que vos trago é mais um exemplo disso, BT40X. O meu nome é Tatiana Carreira e sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Egitana. Como eu vos estava a dizer, é um pequeno combo com um altifalante de 10 polegadas com toda a tecnologia de modeling disponível. Temos 20 modelos de amp, desde os mais icónicos british até aos american mais metal. 12FX, como o compressor, o chorus, o overdrive, distortion, flanger, phaser, tremulo, delay e reverbs. 60 programas que podes usar com o software VoxTone Room. 8 programas de utilizador. Enfim, é uma pequena máquina de guerra bem versátil que te vai permitir navegar por qualquer estilo. Antes de continuarmos, dizer-te só que podes encontrar este amplificador na nossa loja online em www.egitana.bt. E já agora, se estás a gostar deste conteúdo, não te esqueças de deixar o teu like e de subscrever o nosso canal para estares sempre a par das nossas navidades. No painel de controle, temos aqui os habituais game, agudos, médios, graves, volume e power level. Temos também o amp model, onde podes escolher algumas das modelações disponíveis. Tens ainda botões para as mais variadas funções, como os modos preset program ou manual, para escolheres como controlar o amplificador. Podes aceder aos banks e aos 4 canais, escolher o pedal 1, o pedal 2 e o reverb. Tens o tap para as velocidades dos efeitos e onde podes entrar no afinador. O value 1 e 2 controlam alguns parâmetros dos FX e depois temos o lado do Valvetronics. Este lado é bastante interessante, porque permite-se fazer um bias shift de cold para hot, a simular a afinação de bias e o amplificador a válvulas, através deste circuito Valvetronics. E ainda podes simular classe A ou classe AB, que são as topologias conhecidas no mundo das válvulas. Volto a frisar que só com o software VoxTone Room é que desbloqueias alguns modelings e programas. É super fácil de utilizar e muito intuitivo. É super fácil de utilizar e muito útil. É super fácil de utilizar e muito útil. É super fácil de utilizar e muito útil. Como puderam ouvir, as modulações estão cada vez mais convincentes. Os FX também soam bem orgânicos, oferece dinâmica e Headroom. É um amplificador com 40W, ou seja, tem potência mais que suficiente para a maior parte dos cenários. O processamento ADDA é de 24 bits, por isso pode esperar qualidade de estúdio em todo o sinal Flow. Tem saída para aos cotadores, entrada para auxiliar e foot switch. A CIDADE NO BRASIL Enfim, com menos de 10kg podemos dizer que temos muito sumo para explorar aqui. Se privilegias versatilidade e portabilidade, este é sem dúvida um modelo a considerar. Tem um look e funcionalidades bem modernas, que com o toque também clássico com esta grille cloth inspirada nos modelos AC, eu diria que fica bem em qualquer cenário, tanto queiras levar ao vivo como em estúdio em tua casa. Se, entretanto, surgiu alguma questão ou sugestão da vossa parte, podem deixar nos comentários. Espero sinceramente que tenham gostado desta review. Encontramos-nos na próxima. Até já!